E aí, velhinho, tudo bem? Opa! Tá lendo os jornais aí, rapaz? Você viu que pouca vergonha essa história aí de Mensalão, Lava Jato, Petrolão? Você viu que pouca vergonha? O povo devia trocar presidente, hein? Rapaz, eu acho que você deveria trocar o seu jornal aí, hein? Mas que trocar o jornal, rapaz? Por que trocar o jornal? Essa mulher? Cadê essa coisa desse gigante aí que saiu pela rua? Pra fazer um monte de reivindicação. Acabou, sumiu. Tinha que pegar a cabeça dela. O gigante que saiu à rua votou nela, votou na mulher. E ela foi eleita pela maioria. E faz pouco tempo que assumiu. Assumiu agora, em janeiro. Essa história da Petrobras é uma vergonha, cara. Tá atolada na lama da corrupção, pelo amor de Deus. Cuidado pra gente acabar não jogando a criança fora, junto com a água suja. Porque é o seguinte, a Petrobras é uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Entende? Tudo bem, tá? Teve corrupção, mas tá sendo investigado. Alguns diretores estão sendo presos. Mas são alguns. Você tem que ver que a maioria das pessoas que trabalham lá são funcionários honestos. É, isso é verdade. Mas a gente não pode esquecer também que os partidos que estão no poder, lá no governo, eles é que são responsáveis pela situação atual da empresa. Eles que são responsáveis por essa bucaria toda. Eu concordo com você, mas você tem que ver o seguinte. No governo atual, nada está sendo jogado pra debaixo do tapete. Está sendo investigado. Diferente do governo anterior. Que tudo era engavetado, entende? É, mas essa história aí, os bandidos que foram presos, eles tiveram a aval da presidenta, né? Amigo, o seu jornal aí não diz que os diretores que estão sendo investigados agora, e presos inclusive, foram nomeados na época daquele outro presidente? Qual presidente? O das privatizações. Aquele que afundou uma plataforma da Petrobras. Queria mudar o nome de Petrobras pra Petrobrax, pra ficar mais fácil de vender, e vender inclusive a preço de banana. Ih, rapaz, lá daí você aí querer desenterrar o passado. E a compra de passadena? Foi uma negociata aí, um prejuízo tremendo. E a Vale do Rio Doce, você lembra? Ah, não, meu. Não quero nem saber, cara. Pelo amor de Deus, a corrupção é corrupção. Foi pego roubando, tem que punir. Doa quem doer. Concordo, amigo. Mas tudo tem que ser investigado. Inclusive, a sonegação da Globo, o cartel do metrô aqui de São Paulo, a construção de aeroporto na fazenda do Titio, daquele candidato lá. Ah, meu, vamos mudar de assunto. E essa falta d'água aí, hein? E essa história de chover? Isso aí parece castigo, rapaz. Não chove no lugar certo, só chove no lugar errado. A gente tá aí faltando água e não chove na represa. Olha, meu amigo, pode ser castigo, viu? Mas é castigo contra aquelas pessoas que votaram nesse governador que tá aí. Que não investiu na modernização da Sabesp. E ainda por cima, doou 500 mil pra aquele presidente lá, o das privatizações. Isso não tá aí no seu jornal, não? E aí, Dubaco? Você não vai falar nada, não? É melhor você começar a ler o Porto Vermelho, meu amigo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.